Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui no Plants Bear Zombies Agora tá continuando a nossa série aí de operações de jardins e operações de cemitério, né? Hoje a planta escolhida vai ser a rosa, hoje a rosa que vai liderar a equipe lá Bom, eu não joguei muito com a rosa, eu joguei bem pouca rosa Acho que foi a planta que eu menos joguei, eu vou colocar na dificuldade normal e hoje a gente vai na areias arenosas Então vamos Eu não joguei muito com a rosa, por isso que eu fui no normal Porque ela não tem nenhuma habilidade, ela tá muito ruim, sem brincadeira Foi a planta que eu menos joguei, né? Então, acho que vai ser bem complicado se eu fosse no difícil Vou colocar o seu trinador tóxico, acho que ela é uma boa escolha Como sempre eu vou escolher uma rosa também Porque assim, ó, olha aí, rosa de fogo E agora vamos girar só do sol, que é do faraó, né? Olha só, estamos no Egito, então É isso Aqui no Egito eu gosto de começar ali, ó Ali no jardim C Porque ali vem em dois lugares, né? Eu acho Então vem três, vem aqui, ali e daqui Mas eu gosto de começar aqui Que é o que eu acho melhor Então vamos Vou colocar uma defesa, só tem um Né? Pra conseguir Eu tinha mais, só que eu joguei a operação, então eu perdi Eu acho que eu não devia ter colocado ele ali Acho que é que eu devia colocar o girarço Mas tudo bem, vai ter que ser ele mesmo O zumbi se aproxima Então vamos lá Começou, hein? Agora a gente vai matar O zumbi Tudo Que eu não quero saber Eu quero limpar Tá, bom Eu não gosto muito da rosa, né? Então É meio que É meio complicado, né? Eu acho que era bem ruim Ok, morreu Beleza Terminamos Horda concluída Pra quem não assistiu os outros episódios É o seguinte Eu Eu não vou poder Usar isso, tá? Eu só vou poder usar isso Quando for muito necessário Que é o Trocar por Pros personagens Só quando a rosa morrer, né? No caso Quando eu morrer Aí eu vou poder usar Pra tentar salvar Mas Só Em caso Que eu precise muito Ok, matei Outra coisa Eu vou tentar Completar todos os desafios Eu acho que os desafios Vem na Horda 3 E na Horda 8 Ou Vem na Horda 4 E na Horda 8 Eu não sei Só sei que aparece Pelo menos 2 desafios Durante a partida E a cada 5 Hordas Vem um chefe E são 10 Hordas Então vem 2 Chefes Na partida Ok Concluímos a Horda Muito bom Horda 3 5 4 3 2 1 Começou Aí ó Veio Veio o desafio Do chuchu Agora ele vai ter que Proteger o chuchu Vamos lá Proteger ele Como é que Pirata Pirata Ele é chato Pirata Ele causa muito dano Mas Ele nem tá aqui Mais atalado Contra o treinador Ok O chuchu Tá de boa Por enquanto Nenhum zumbi Aqui Acho que Acho que dá As plantas Não tão protegendo O jardim Ele tem que Proteger o jardim Galera Meu Deus Deixa que eu Mato chuchu Tem que Proteger o jardim Eu mato chuchu Não né Eu protejo Chuchu Nossa Mataram o bicho Aqui galera Vou botar O girassol Espero que não Não tenha sido Um erro Mas Vamos ver Começamos com a novidade Agora tem Esse bicho aqui A bombinha Na horda passada Nós tivemos O Pirata E agora Nós temos A bombinha Usando Zumbinho Bomba Ah e soldado Também Começou pra esse Soldado Agora Sai Eu não consigo Acertar o tiro Vem Aí agora Eu tô Tá indo Mato E derrubaram O girassol Quase que me derrubo Aqui também Cadê o girassol E velho O girassol Vai ter que morrer Porque eu não sei onde que ele tá Vira cabra Não Eu errei O feitiço Pra atrasar ele Ah tá O pirata aqui Só o pirata Só o pirata Pronto E morreu Foi de vasco Ah tinha uns Também Mas Já morreu Já Agora é a horda chefão Né Ok Vamos ver qual chefão Vai vir Vem a horda da bolada Ah não é Impossível De vir Já Veio esse Japonês E o devorador Nossa É isso Tendo a tempestade de areia Eu odeio O mapa de neve Que tem a tempestade De neve E esse aqui Tendo a tempestade de areia Eu acho muito Rui Mas legal O vagabundo Não sou O devorador O devorador Toma Sai Ai mim Toma Não sai de mim O devorador Quer só me matar Sai 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 Meu Deus Ele não larga do meu pé Sai daqui Ai 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 Olha isso Não Ele tava mirando pro outro lado Vou usar o poder aqui Toma Ai ai Ok Tá hein Tá dando certo Não Vai matar ele Ai morreu Alcançou o nível 3 Da rosa Ok Agora o xingling Lá Vamos matar o O japonês Lá O 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 é ele mesmo o seu poder está querendo matar os treinadores não está ligando para todos nós tem preconceito contra os treinadores cortados e morreu também que é ruim pobre e não vê nenhum desafio é achei que eu vim faz até engenheiro agora o que engenheiro não são tão chato assim são bem fácil não precisar por demais para se acertar a cientista também eu não sei se cientista tinha na passada mas eu acho que não tinha transformar um monte de gente em cabra nem mesmo meu deus é que o cabra ficaram de piada morre 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 gordão morreu falta um já mataram só só soldado agora toma morreu ok e horda perfeita super miolos olha a novidade não sai mas pelo meu só meu deus eu ia morrer pra ele olha só temos teletransportador aqui de um vítima transportador vai destruir isso aqui destruído sai vai gostar grande aqui nossa nossa meu deus meu deus nossa morri galera vou ter que usar aqui na dor cadê a rosa galera não sei onde está a rosa onde que a rosa morreu vou animar isso aqui vai a rosa morreu galera vou ter que jogar com nada aqui por enquanto o caso outras plantas não que a morreu lá vai ok já apareceu de novo nada quase morreu de também quase que eu mato estrada beleza coloquei outra planta aí pra nós aí ó agora vem o desavio quebre todos os quebrados aos vasos os vasos vamos lá vamos vamos quebrar os vasos os vasos são fácil né só facinho de quebrar pode vir moeda como pode vir zumbi né olha lá vem zumbi lá agora vamos quebrar esse daqui também nossa nossa esse daqui veio bombinha velho não nossa olha galera os vasos veio bomba velho eu zumbi um bomba agora vamos quebrar os últimos três vasos vamo lá vamo ver se eu tenho sorte ou azar né ih deu azar deu sorte e deu azar de novo nossa logo um all stars aí meu deus toma fica lembro ok azar foi de vala agora é o soldado e morreu também aí ganhamos o bônus de 625 moedas por ter feito o negócio agora penúltima horda com a rosa a rosa não é tão ruim assim quanto eu imaginava eu acho que ela era pior mas mas tudo bem né eu mesmo assim eu não vou jogar com ela cara eu vou jogar com ela nos diferentes negócio dela lá né tipo tóxico só pra fazer o vídeo mas com ela mesmo acho que eu nunca vou jogar nem no ponto versus o bero foi nebo eu joguei com ela eu acho ela ruim mas aqui até que tá legalzinho ó tô conseguindo matar os bichos entendeu eu morri uma vez né porque eu sou ruim mas isso pode acontecer qualquer um e agora eu não roubou e agora eu não roubou olha só sai agora eu roubou z galera ó só roubado vai dois né pra complicar e derrubar a rosa olha só agora a coisa tá complicada galera a coisa tá ficando caótica cadê a girassol o girassol o girassol não vem velho aí ó destruiu o robô nossa 3 tá louco toma foi mais um foi os dois que sobrava eu não consigo usar o bagulho eu não tava conseguindo usar o ataque dela eu não consigo atirar ok eu buguei o jogo ok a rosa ah tá ah tá menos mal menos mal meu deus eu tinha bugado o jogo ali velho eu não consegui atirar com o poder da rosa agora vamos girar vamos ver se a gente tem isso aqui oh my god moeda isso nossa tá isso é meio chatinho nossa ok ok dois chefes que é meio chato o da balada não é tão chato quanto do 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 negócio né do japonês não mas o da balada o único problema dele é que ele fica girando é muito chato quando ele gira ele vem pra cima de você sai baleia galera meu deus galera eu vou morrer de novo aqui meu deus tem que ver assim isso me rila toma toma você não morre não meu filho meu deus você não vai de vasco foi agora o gordão lá vai gordão vai gordão vai gordão aí finalmente agora só sobrou o chefão vamos matar o chefão aqui aí ó rodou é mó chato ela vai matar ele vai matar também olha aqui seu bosta deixa eu relar o destinado aqui a vida dos estrangeiros ai pessoal vou usar especial ele vai morrer morre por favor por favor morreu agora falta o xinglin de novo que eu fizinho bosta mesmo olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí o xinglin corre poxa pula também toma acho que da metade da vida ele lança o tonio lá metade da vida qual é agora ativerem na metade da vida quem o o até que dano nada dan 발 tá morrendo a ela aunque não o sal 2 especial nele Falta ele e mais um zumbi Lá da caixa Vou girar o assalto e está matando Ele vira cabra Ele não vira Estou cator de vida Tem que matar ele Morreu, aí Oi Estou vivo A rosa foi a primeira planta que eu morri O zumbinho eu acho que eu não morri não Agora a gente vai ter que dar fuga Do deserto Cadê? Tá lá Tá aqui, né? Em meio Ok, aqui eu sempre vou colocar uma rosa Uma rosa não Uma girassol Porque A rosa ela é ruim, né? Pra mim, tá gente? Pra todo mundo não Claro Quero colocar aqui a planta Aqui pra Já curar Porque eu posso morrer, né? Com ela Eu morri uma vez Então eu posso morrer de novo Eu vou ter que se brilhar de novo Eu vou ter que se brilhar de novo Eu vou ter que se brilhar de novo Aí já vamos conseguir 9, 8, 7, 6 Nossa, spawn hotel da balada 3, 2, 1 Mas é impossível de matar Pronto Conseguimos Terminamos A operação de arlinho Olha só Terminamos E vamos embora Deserto 13 É Melhor do que nada, né? Bom, gente A gente não conseguiu dinheiro Pra comprar o pacotinho Mas Tudo bem, né? Temos com 61 mil No próximo episódio A gente vai conseguir Vai conseguir Comprar o pacotinho Mas Então é isso, gente Esse foi o Operação Jardim Com a Rosa, tá? Eu não gosto muito dela Falando novamente aqui Mas Ela é Boa, né? Até boa Assim Gostei um pouquinho Só Que ela atira assim Bem rapidinho Mas é É isso, tá, gente? Então espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau